A menina se transformou em uma jovem. 22 anos se passaram desde o lançamento da semente e a concretização da ideia de um mundo mais harmônico, humanizado, centrado nos fundamentos da espiritualidade, nas virtudes, no ambientalismo e na luta incansável dos direitos humanos, entre tantos outros temas abordados pela União Planetária, carinhosamente chamada de UP. A União Planetária é fruto de um grupo de idealistas, de sonhadores, que começaram a pensar como fazer o mundo melhor, como fazer o mundo digno, virtuoso, correto. E daí se concluiu que não é nos bens materiais que nós vamos resolver os problemas da humanidade, e sim nos imateriais, nos éticos, nos valores éticos universais. Nos idos dos anos 90, jovens senhoras e senhores se uniram na sociedade teosófica em Brasília, liderados pelo então advogado e jurista Ulisses Riedel, para pensar uma organização que trabalhasse um ideal de vida, uma filosofia para um mundo melhor. O cenário desse nascimento não poderia ser mais poético e envolvente. A casa de Ulisses e Wanda Riedel, às margens do Lago Paranoá. O Esperanto foi escolhido como língua-mãe pela sua imparcialidade. Seu recanto espiritual e ambiental formado na Chapada dos Veadeiros, com a Fazenda Bonaspero, que fica a cerca de 250 quilômetros de Brasília. Cinco anos depois, nasce a TV Suprem, um canal de comunicação positiva, pioneiro na proposta e que se transformou no principal braço da União Planetária. Desde então, vários programas televisivos foram lançados, reportagens ao longo da programação, com conteúdo de exemplos que fazem a diferença na sociedade. O carro-chefe, o Paco Suprem, que aborda com personalidades nacionais e internacionais, temas atuais, positivos e de grande relevância humanitária. Entre amigos conversando com o mundo, voltado para a diplomacia nacional e internacional. O Café com Virtudes, em busca do autoconhecimento. O Pedagogia das Virtudes. 2022, o Brasil que Queremos. Pílulas de Esperanto. Documentários e, ainda dentro dos projetos, o Yoga nas Escolas. Todos têm como principal objetivo elevar a natureza humana e fazer com que o telespectador e internauta façam uma auto-reflexão. Ano passado, em 2018, em Salamanca, na Espanha, a UP teve o apoio de alguns professores e alunos de uma das mais antigas universidades do mundo para a criação de um braço da União Planetária naquele país. E para coroar esses 22 anos de existência, o sonho se concretiza. Em novembro próximo, em El Salvador, país da América Central, terá uma solenidade para dar posse ao primeiro braço internacional da União Planetária com a mais nova filha da UP, a Uniu Planeta. A União Planetária acompanhou, ao longo desses 22 anos, a evolução no mundo e hoje conta não só com a TV Suprem, mas também com as redes sociais como o YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Dentre tantos serviços voltados ao bem comum e ao planeta, só podemos desejar à União Planetária que esse ato de heroísmo e até mesmo de arrojo possa dar mais frutos e que se perpetue em busca de um mundo melhor. A União Planetária está completando 22 anos. Nós estamos aqui para agradecer. Agradecer aos nossos telespectadores, aos internautas, à nossa equipe técnica. É importante que todos continuem conosco, porque temos um trabalho muito importante a fazer. Precisamos juntos construir um mundo melhor, um mundo mais solidário, mais fraterno e mais amoroso. Parabéns, União Planetária! TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão.